baixando o xvídeo editor para celular Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais Muita gente me pediu pra me ensinar como baixar da forma certa o xvídeo editor para celular Um editor de vídeo muito bom, muito prático e útil E atenção, é um jeito original, aprovado, certinho, sem mais delongos É muito simples, você vai digitar xvídeo, estúdio, editor no Google Você digita isso daqui, aí você vai encontrar aqui o do Sofonic É o jeito original e certo de você baixar esse APK aqui Então você baixa o xvídeo editor, ali você aceita aqui E você clica em fazer o download grátis É grátis, comprovado certinho, não precisa pagar nada Então se gostou, se inscreve no canal e deixa o like Obrigado, até a próxima e tchau